Gente, aqui eles são meus amigos que estão vindo aqui conhecer a minha gruta e fazer uma homenagem para Nossa Senhora. Eu estou muito feliz que vocês estão vindo aqui. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu passar a filma. Deixa eu mostrar os instrumentos. Boa tarde, vocês, viu? Boa tarde. Eu estou aqui com a dupla Binho e Criovani, que vai cantar uma música que eles fizeram para Nossa Senhora e vai fazer uma homenagem. Depois vai fazer umas perguntinhas para eles aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, então, gente. Vamos fazer essa moda Binho e Binho, que a gente fez para a nossa mãezinha do céu, a Nossa Senhora e a parecida. Vamos fazer ela aqui e depois a gente vai conversar. Mãezinha, ó Senhora e a parecida Mãezinha, ó Senhora e oi mais da tua vida Mãezinha, ó Senhora e a damissosa e a parecida Mãezinha, psiharia, que estamos junto de Deus Abençoai os domínios de vocês Mãe, hoje de joelho aos teus pés, agradeço pelas graças alcançadas Aumentai o meu amor e a minha fé, iluminai a escuridão da minha estrada Mãe, juntamente com o seu filho Jesus, a quem nos guia, nos carrega, nos conduz É o exemplo de um amor verdadeiro Cubra com seu manto meus velhinhos e as crianças Dando paz no coração, muita esperança É o pedido desse seu filho romero Mãe, hoje de joelho aos teus pés, agradeço pelas graças alcançadas Aumentai o meu amor e a minha fé, iluminai a escuridão da minha estrada Mãe, juntamente com o seu filho Jesus, a quem nos guia, nos carrega, nos conduz É o exemplo de um amor verdadeiro Cubra com seu manto meus velhinhos e as crianças Dando paz no coração, muita esperança É o pedido desse seu filho romero Mãe, juntamente com o seu filho Jesus, a quem nos guia, nos carrega, nos conduz É o exemplo de um amor verdadeiro Cubra com seu manto meus velhinhos e as crianças Dando paz no coração, muita esperança É o pedido desse seu filho romero É, muito bom! Tchau! Tchau! Tchau!